Rairofmini LBV LBV É o DJ Gui do SF nessa porra É o que, é o que horrível caralho Caralho que eu quero ver Assim eu não aguento, viu? Tá vendo, tá vendo Aquela novinha Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Enxigada de balinha, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rabita pro zigão até amanhecer Todo mundo tá brigando E ela pode ir de baltão Todo mundo tá brigando E ela pode ir de baltão Essa puta é conhecida Numa puta de morro Então fala, não fica de graça Joga de chame que dá opressão Negri só na caixera acabou, só na piroca não tem baridão Negri só na caixera acabou, só na piroca não tem baridão Tá vendo, tá vendo, aquela novinha, subiu e descendo Tá vendo, tá vendo, subiu e descendo Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Enxigada de balinha ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rabita pro zigão até amanhecer O novo não tá ligado, ela pode ir de montão O novo não tá ligado, ela pode ir de montão Essa puta é conhecida, mas uma puta não morra Então para, não fica de graça, joga a chave que não tem eleção Negri só na caixera acabou, só na piroca não tem baridão Negri só na caixera acabou, só na piroca não tem baridão Negri só na caixera acabou, só na piroca não tem baridão